E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kodoshka e vamos para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu vou trazer aquele vídeozinho bem rápido para vocês Fazendo o desafio contra o relógio dessa semana Tanto o desafio da moto, tanto o desafio do Raul Onde você vai ganhar 350 mil e eu vou explicar passo a passo para vocês, beleza? E outra coisa galera, dando mais um recadinho para vocês Se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA ou quiser colocar dentro na sua conta WhatsApp aqui da GDmod, você é só entrar lá em contato Lá tem contas milionárias, contas bilionárias com muito dinheiro caso você queira comprar a conta Fechou? Dito isso, bora lá para o vídeo, né? Bom galera, eu vou sair aqui fora porque eu estou aqui na minha oficina Vou levantar aqui e vou lá no desafio E aí quando eu chegar lá a gente faz o desafio, beleza? Vou levantar e já estou indo lá Bom galera, cheguei aqui no desafio do Raul Está aqui nessa localização essa semana, bem próximo do cassino Galera, esse desafio aqui, esse desafio Só dá para você fazer no PS5, no Xbox Series S ou X Só no GTA da nova geração PS4 e Xbox One Não dá para você fazer esse desafio Mas dá para você fazer o outro desafio galera Que está aqui ó Dá para você fazer esse desafio daqui Também é bem fácil de você fazer Fechou? Vamos fazer logo do Raul Deixa eu devolver essa MK2 Que eu vim de MK2 Vou pegar uma Hakusho Drag Vou pegar a Hakusho Drag E com a Hakusho Drag galera, nós conseguimos fazer esse desafio de boa Vou fazer o desafio galera, só para a diversão Você vê que essa conta que eu estou jogando aqui tem 7 bilhões 7 bilhões, level 7 mil, quase level 8 mil Caso você queira adquirir uma conta dessa É só entrar em contato com a GD Mods, fechou? Ficou aqui no local desafio No círculo roxo, você vai dar uma seta para a direita Vai abrir o mapa Vai marcar aqui o finalzinho do desafio Ó, bem simples Aqui galera, a gente vai seguir o caminho normal do GPS Esse desafio não precisa você cortar caminho Porque está para você fazer de boa E é bem simples de fazer Vou reiniciar Depois que você marcar, você reinicia E vamos fazer Beleza? Reiniciei A moto está correndo, hein? A moto toca está Está para a direita E é só galera, seguir o caminho do GPS Não precisa se desesperar E dar tempo de boa para você fazer esse desafio Pois esse desafio é bem fácil de ser feito Então não fica desesperado aí Achando que não vai dar tempo Porque vai dar tempo sim E é bem de boa de fazer esse desafio Certo? Aqui você vai pegar essa última saída bem aqui E agora é só acelerar, né? Tomar cuidado para não bater nos carros Ali na frente você vai sair à direita Então já tenta vir aqui pela direita, galera Para você não se perder lá na frente E é bem de boa, né? Caraca, está correndo a moto, hein? A moto toca está correndo, filho Aqui, nesse paredão Você vai sair à direita E depois esquerda E depois direita Esquerda Na freadinha, esquerda Acelera E aqui na frente, direita E depois esquerda e direita Lá embaixo Perdinha aqui, ó Vai virar as esquerdas E aqui direita Já era, galera Gastei um minuto nesse, ó Basicamente um minuto Ganhamos 251 mil É bem simples de você fazer E vale a pena Porque é rapidinho Você ganha 250 mil Mesmo que você não queira Achar que é pouco dinheiro Mas é muito bom para quem está iniciando Agora, galera A gente vai lá no outro desafio Fazer esse desafio daqui também Beleza? Eu vou marcar aqui Vou até lá Assim que eu chegar lá eu volto E a gente faz ele Bom, galera Acabei de chegar aqui E agora a gente vai chamar uma moto Vou pegar a Haku Show Drag de novo, galera E vamos fazer esse desafio, né? Esse desafio, galera Não é difícil de você fazer Porém Porém Dá para você fazer com a BAT Que é aquela moto de 15 mil E dá para você fazer com qualquer Praticamente quase, galera Com qualquer moto Esse desafio aqui é simples, ó Você vai fazer Aperta a seta para a direita E vai marcar o final do desafio, galera Só que o final do desafio Está aqui no topo do Monte Chilid Está no topo do Monte Chilid E daqui para aqui Você vê que é muita curva Está vendo? Muita curva A gente não vai fazer essas curvas, galera A gente vai vir por aqui Vai subir a montanha E vai sair cá em cima A gente já vai sair aqui assim E daqui a gente vai pegar o caminho E vai subir direto Eu vou fazer E vocês vão ver eu fazendo Beleza? O que a gente vai fazer aqui É bem simples, galera A gente vai ficar virado para cá A gente vai subir a montanha Lá em cima Lá naquele topo A gente vai vir por aqui, ó Passar aqui do lado Desse pé de árvore seca Vim por aqui, ó A gente vai vir por aqui Vai descer aqui E vai rampar essa montanha Bem aqui, ó Está vendo aqui no meio? Você vai rampar bem aqui, ó E aqui, galera Você vai subir as direitas Por aqui E vai sair lá em cima Naquele topo lá em cima Eu vou fazer e vocês vão ver Beleza? Vou reiniciar aqui Não é tão simples Mas não é impossível De você fazer Vou reiniciar Agora vamos dar uma seta Para a direita E vamos lá, né? Espera para não bater Nesses topo Bater no topo Tu vai se ferrar Então aqui, basicamente Só vim aqui para o Direitinho, ó Direita, direita Chegar aqui na frente Vai ter esse pé do eucalipto Aqui no pé do eucalipto Você joga para a esquerda, ó Subindo aqui a montanha Para as esquerdas, ó Vai subir lá em cima Do topo dela É bem fácil, galera Não é difícil, não Vai subir Você vai jogar um pouco Quando pular aqui Você vai jogar um pouco Para a esquerda, ó Nessa outra montanhazinha Joga um pouco para a esquerda Aqui para você não descer Para baixo, ó Esses caras Vão estar indo aqui Se bater neles Não tem nada, não Ninguém está mandando ele Subir a montanha Né? Já está subindo a montanha Porque eles querem Joga um pouco para cá Subindo também Dá uma freadinha aqui Para você não Bater aqui E aqui, galera Basicamente Se você estiver com o tempo Você vem por aqui, ó Vai da frente E pronto 101 mil, galera Não é difícil de fazer De fazer esse desafio É um desafio fácil De você fazer Vou até tirar uma thumb aqui Troquei minha tela aqui Como eu falei para vocês, galera Não é difícil de fazer Esse desafio É bem simples E você ganha 350 mil Bem rápido E bem fácil Fechou? Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não for inscrito no canal Não esquece de se inscrever Lembrando a vocês Que agora no final de semana Eu vou estar trazendo As missões da nova DLC Eu vou jogar Vou testar Ver tudo como é Que faz direitinho Para eu fazer um passo a passo Para vocês Como que vocês conseguem Fazer essas novas missões Da nova DLC Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo